Fato Drivers, beleza? Tudo certo com vocês? Pessoal, eu estou aqui então de Renegade Diesel Tá aqui o carro, já tem aqui um detalhe que eu percebi agora dele Que é o seguinte, esse Renegade Diesel é muito top, muito legal Tem a variação dele no canal, vídeo completo, vídeo dos mil quilômetros Mas ele não tem a chave de presença pra entrar e sair Eu tenho que enfiar a chave nele cada vez que vai entrar no carro Tem que tirar a chave do bolso, tem que procurar a chave, tem que fazer esse rolo aí Mas muito legal, um carro perfeito que está sendo nosso parceiro aqui Nessa viagem para Santa Catarina Eu estou aqui inclusive pessoal, olha que legal No hotel, esse Slim Hotel aqui que é o nome É um hotel que não tem nenhum prédio do lado, então tudo bem iluminado E olha aqui, olha que massa Eu peguei um hotel do lado de uma concessionária, cara, do lado Então é óbvio que agora Agora eu vou botar minha máscara e vou entrar lá pra ver o que tem de legal Porque eu vi ali de noite, quando eu dei uma passada lá E eu acho que tem um Nivus Cinza Munson ali dentro Eu vou chegar, na verdade é o seguinte pessoal, eu vou entrar no concessionário sem avisar nada pra ninguém Espero que a gente não tenha nenhum inconveniente aí Ou ninguém que chegue pra nos pedir pra parar de gravar Então pessoal, estamos aqui em Balneário Camboriú Não sou daqui, vocês sabem que eu sou de Porto Alegre Vamos ver aqui Parece ser bem grande esse concessionário aqui Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar Mas acho que o pessoal aqui de Camboriú conhece É Canvel o nome Tem Promenac também aqui, eu vou conhecer mais tarde Ó, mas vamos entrar aqui, já vou entrar na concessionária Vou só botar minha máscara Puta que pariu, tá no horário de almoço Ai velho, eu esperei tanto tempo pra chegar aqui E quando eu venho, tá no horário de almoço Ferrou, cara Aí pessoal, entrando aqui Legal essa cor aqui na real, hein Um Virtus Highline O Polo 1.0, cara Só assim ó Eu já vi que tem um Nivus High aqui Na cor cinza Munson, cara Eu já vou chegar nele Porque esse Polo aqui, cara É o Polo 1.0 MPI Tá Com o pacote aqui das rodas 015, olha Então ele fica igual, cara Ele fica igual a um Polo 1.6 Eu acho muito massa essa configuração aqui Tá, aqui ó É a roda de liga leve no carro É o pacote TEC1, se eu não me engano Eu vou confirmar pra vocês E colocar aí no vídeo, tá Mas olha só Já vem com a sensação de acionamento traseiro Né E com as rodas de liga leve É o pacote que eu colocaria Se eu fosse comprar um Polo MPI Tá É bem legal mesmo Bem mure nessa cor Olha aqui, ó Ah, cara Fica muito mais massa Esse aqui, pessoal É o carro que tem que olhar ali Pra competir Pensar em Quem tava sem HB20 Vision HB20 Sense Tá Olha o 1.0 com esse pacote aqui Olha aqui, ó Vem com o voante multifuncional Vem com a multimídia Que eu acho que fica legal E esse câmbiozinho aqui, ó Câmbio manual Que eu acho muito bom Esse câmbio da Volkswagen Tá Gosto bastante desse carro, pessoal Eu não gosto, né Ele é muito pelado Né Mas esse aqui, cara Olha aqui, cara O carro 1.0 Com forro aqui, ó Tá O pessoal gosta de reclamar Mas não se dá conta Que ele tem quase Quase Que o mesmo acabamento Dos Polo Comfortline Né Claro Aqui, olha Não vai ser o mesmo material Mas o desenho já é bonitão Passa a percepção De tá tudo bem encaixado Entende Eu sei que não é a proposta O vídeo, mas É que como eu Como eu falei pra vocês Eu faço o vídeo, cara Eu entro na concessionária E já saio falando O que eu quero é Mostrar pra vocês A banda, né Mas olha aqui, ó Aqui sim O negócio ficou bala, né Nivus Rai Cor cinza Munston Essa cor é muito difícil De encontrar Tá É uma cor que Muita gente que tá participando Lá da lista de ajuda Me comenta Que tem fila de espécie Espera, né Que é bem complicado mesmo Então assim, ó Só explicar pra vocês Como vocês sabem Tem a lista de ajuda Do Top Drive O link tá na descrição Do vídeo É só se inscrever aqui Cara, calma Não é todo mundo Que é selecionado É a chance De ser selecionado Tá Então os que já se inscreveram Agradeço muito Por terem se inscrito Nós estamos trabalhando Diariamente Pra limpar essa lista aí Então a gente vai chegar No nome de vocês Provavelmente Só que é possível Que demore ainda Mais algumas semanas É um pouquinho difícil Porque a gente tem que fazer Todo um alinhamento E realmente A gente quer entregar Uma reunião aí De propostas boas Tipo assim Entendeu? A gente faz Esse tipo de acompanhamento Não vale Não vale Não vale Diferencial mesmo Poxa O canal foi lá Passou o Whats De uma equipe Pra falar comigo Entender minha dor Entender o que eu tô buscando Fazer a busca Pra mim Isso tudo de graça Tudo de graça Porque a gente quer Realmente aprender A acabar aí Com essa história Do mercado De cliente E no caso De Top Driver Comprar sem ter certeza O cara tem que ter certeza Que tá fazendo Bom ou mal negócio Tá bom? Então pessoal Continuando aqui Nivus High Eu não tinha visto ainda Na minha frente Um cinza Munston Tá? O cinza puro Highline Cinza puro Olha Eu vou dizer pra vocês Eu acho Que eu pegaria o Highline Só por causa dessa cor aqui Cara E essa cor aqui É muito fera Nossa Tipo ele é um Meio esmalte Assim sabe? Dá uma percepção De ser um carro Muito mais premium Eu acho legal As outras cores também Mas essa aqui Pra mim É a mais bonita Assim como o Jetta Geli Jetta Geli Cinza Munston Que os caras chegam A gente já teve Alguns pedidos Na lista de ajuda Fala assim Cara Eu só quero o Jetta Geli Se for o Cinza Munston Pá Olha É um achado É difícil de encontrar É o que eu acho Que vai acontecer Aqui com o Nivus Tá? Então a gente Deu muita sorte Cara Primeiro que o hotel É do lado Dessa Volkswagen E segundo Que tem aqui No showroom Pra gente ver Esse Cinza Munston Eu não vou nem entrar Nele agora A gente já fez Vídeo sobre o O Nivus Highline Já mostramos ele Mas O Munston Eu não tinha visto ainda Pessoalmente Tá? Eu não vou nem pedir Lá pra ligar Nos faróis Full LED Vocês já conhecem Mas eu tô aqui Com vocês Vendo Essa cor É uma pena Que seja Uma cor Específica Aqui Para O Nivus Seria legal Ter essa cor Em outros modelos Também Olha aqui Ó Bá Não Fica fera Tipo assim Tu olha aqui Claro Eu tava acostumado Ali Tava ali no Polo 1.0 Depois Você vem pro Nivus É muito mais fera Essa direção aqui Provavelmente Esse volante Provavelmente Vai ser o novo Volante do Polo Tá? Muito legal Aqui vocês já conhecem Já tem a variação Completa do Nivus Feito lá no canal Eu já rodei Mais de 400km Com o Nivus Muito massa mesmo Tá? Fechar aqui A ideia aqui É realmente mostrar A cor Pra vocês Ó Cara Muito bonito Muito bonito mesmo Curti pra caramba Eu acho que Eu que não tenho Tanto perfil De comprar Esse tipo de carro Eu compraria Sim Um Nivus Dessa cor aqui Pra mim Tá? Acho muito legal Pera que no momento Nós não temos Não temos plata Né? Mas muito legal mesmo Nivus High O Comfort Line Não tem Nessa cor aqui Tá? Mas agora Outro que eu quero mostrar Pra vocês É o seguinte Olha aqui ó Esse Polo GTS Com as novas rodas Roda Aro 18 Tá? Isso que chegou agora Na versão 2021 Tá? Essa roda aqui Tá muito fera Cara Tá muito legal mesmo O Polo GTS A frente dele Então né? Com a farol full LED E com a roda 18 Ficou muito massa Tá? Só falta a Volkswagen Agora então Colocar pra nós Um teto solar Panorâmico Aqui nesse carro Que daí sim Vai ficar Muito massa Né? Olha aqui ó Muito legal mesmo Com esses bancos Concha Tá? Já testei esse carro também Né? Tem vídeo isso aqui Lá no YouTube Pra vocês Pessoal Olha como aquele Aquele Virtus Lá Ele parece ser um Cinza Munston Cara Parece bastante Né? Eu até fiquei na dúvida Fiquei olhando lá Se não era Tá aqui o Nivus Então É ali um Amarok V6 Beleza? O Polo Highline Que agora na versão 2021 Vem com o rebatimento Dos retrovisores Muito legal também Tá? Rodas Que são sempre agora Essas rodas Ares 17 Tá? Mas Pra mim Esse polinho aqui ó Tá com custo-benefício Muito massa Né? Muito mais um Polo 1.0 Desse aqui Cara Que é um projeto Mais novo Que vem com 4 airbags Vem com controle Estabilidade de tração Incompletinho Do que por exemplo Um Fox Né? Acho bem massa Mesmo Uma particularidade É que as funcionárias Elas não estão mais Colocando os preços Né? Aqui Expostos Beleza? Então esse é o pessoal Se eu queria mostrar Pra vocês o Nivus Dar uma passeada aqui Comentem se vocês gostam Esse tipo de vídeo Tá? Olha que legal Aqui esse cinza Cara Cinza é a cor do momento Né? Não adianta Lá tem os T-Cross Né? Olha ali ó Mas comentem se vocês gostam Esse tipo de vídeo Né? Que a gente realmente Explica em detalhes O que está acontecendo Né? Quais são as As diferentes versões Ali então T-Cross Highline Completar Olha aqui A frente dele Agora Tá com esse aplique Ali ó Que ficou muito legal Né? Aqui um T-Cross Comfortline Olha como o farol muda Do Highline Pro Comfortline Lá um Highline Sem o pacote de Xenon Né? Então aqui ó Aqui o pacote Full LED E teto solar Highline Aqui Comfortline Sem farol Full LED E ali E ali Highline Sem o pacote De LEDs Né? Do carro E os dois Eles tem a mesma roda Porque eles não são O Biton Aqui é a roda Do Biton Né? Esse aqui é um Highline Sem o pacote De farol Full LED Então dê uma olhada Isso aqui é a mesma analogia Que a gente faz lá pro Jetta Quando ele veio Né? Olha aqui ó Sem pacote De farol Full LED Olhem bem E ali Nós temos com O farol Full LED Fica muito mais legal Né? Dá uma olhada Muito mais envolvente Aí no carro Tá? Muito massa mesmo E aí pessoal Comentem se vocês gostaram Se não gostaram Também comentem Porque a gente quer saber Se vale a pena Mostrar pra vocês Essas bandas aqui Nas concessionárias Eu posso fazer em várias Tá? Não me importa Eu gosto de visitar a concessionária Gosto de explorar os showrooms E gosto de ficar aqui Em contato com vocês Tá? Então daqui a pouco O pessoal aí Que tá em casa Que não tá com disponibilidade Pra ficar visitando a concessionária É bem legal Só um detalhe aqui ó Só pra fechar o vídeo Olhem do que eu tô falando Ali na rua ó Nós temos um Polo Tá? Que é um Polo Comfortline TSI Muito fera Com a roda pitada de preto Porém pra quem não entende de carro Só pra vocês terem uma ideia Quem ainda tá pensando em mais carro Pra ser bonito e tudo mais Esse Polo aqui MPI 1.0 Exatamente a mesma roda Cara Quem olha na rua Não vai saber o que é um MPI O que é um TSI Então mais uma coisa aí Pra justificar o custo-benefício Deste Polo MPI Se quiserem então Cotações Para algum desses carros É só me chamar Tá? Manda um direct Se inscreve Nesse aí de ajuda Clica no link Que tá abaixo aí no vídeo E é isso aí Tá bom pessoal? Muito obrigado Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Abertura